A gente aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparudinha de hoje Primeiramente meu look de hoje, né gente? Estou aqui com esse suéter rosa Ganhei da minha mãe, né? Tô aqui com uma blusinha branca por baixo, porque hoje tá bem frio, né gente? Tá gelado, tá difícil hoje, né? Minha mãe fica até vermelha, olha só, gente Então, eu tô aqui com essa leg preta, né? Leg preta não, gente, é uma calça preta que parece mais uma leg, né? Essa eu acho que ganhei de alguém E essa sapatilha preta é um lacinho de listras preta e branca Que eu comprei na loja Primavera de Mandurim Então, né gente? Tô aqui com meu cabelo natural hoje, né gente? Tô aqui com esse arquinho rosa Esse arquinho rosa eu comprei na RM Cosméticos Tô aqui com chapinha na franja Tô aqui com esse brinco rosa De gota, né gente? Ganhei da minha irmã Pri Então, né gente? Projeto doutor solar Pintei a sobrancelha Passei uma manteiga de cacau Né gente? Tô aqui com esse esmalte, né? É a Púrio, né? Eu acho que se eu não me engano da Drica Olha só a rosinha pra combinar com o casaco E esse anel que ganhei do meu pai Então, né gente? Pra falar pra vocês Hoje eu tô toda produzida assim Porque hoje eu vou ter que ir em avaré com meu pai Porque fui convocada pra fazer a perícia Referente ao Loas, né gente? O benefício é o deficiente, né? É... Que possui alguma doença, alguma condição E... Tem que receber o benefício Porque não tem condições para trabalhar Né gente? E eu vou... Vamos ver, né gente? Como que vai ser Né? O que Deus permitir que seja, será Né? Então gente, vou falar pra vocês Primeiramente uma reflexão para o dia de hoje, né? Vamos ter confiança em Deus Que Deus nunca desampara quem Ele ama E Ele ama todos nós, né gente? Ou seja, ninguém tá desamparado Então, né gente? Falar pra vocês Hoje eu vou lá com meu pai em avaré Como eu falei pra vocês E com minha irmã Pri Só que, assim Achei melhor meu pai Porque, assim A gente, as duas, somos tímidas Então É melhor ele Na ocasião É... Então, né gente? O que mais vamos ter para o dia de hoje, né gente? Hoje eu vou lá fazer a entrevista social Já retinei muito, né gente? Tô bastante ansiosa De mim vem várias coisas Manias, toques de música, né? Quando eu fico ansiosa E pra mim é muito perturbador, né gente? Vem déficit de atenção Também me paralisa Ontem não consegui postar nada Hoje eu já criei uma nova ordem, tá gente? Pretendo conseguir, né? Cumprir essa nova ordem Agora em junho Tá voltando pro Instagram Tá voltando pro Facebook Tá voltando pro WhatsApp Porque pra mim tá ficando difícil Com muita coisa assim Junta Não tô conseguindo enquadrar Mais a rede social Mas o YouTube, né gente? Vocês que me acompanham aí no YouTube Estão vendo esse vídeo agora Pra vocês que me dêem Em outras redes sociais também Esse é um aviso, tá bom? Então, né gente? Quando eu chegar Vou ter que guardar mais algumas roupinhas Eu acho, né? Que secaram Daí que mais voltei, né gente? Pro dia de hoje, né? Não sei se eu vou ver sede Mas não sei se é onde eu vi Sunday, né? Depois eu tenho que falar com vocês Sobre o episódio Então, né gente? Eu vi e provei Vi e provei do dia de ontem O que que aconteceu, né? Hoje eu acho que não sei O que vai ser de janta também, né gente? Vamos ver o que vai ser Creio eu que seja salgadinhos, né? Nem sei o que eu vou comer no almoço também Porque eu nem sei quantas horas Que eu vou ficar lá Vou com o ônibus da prefeitura E não sei que hora que volta, né? Esse carro, ônibus, sei lá Mas já tá tudo programado Então, né gente? Daí como eu tava falando pra vocês Não sei se eu vou assistir alguma série hoje Ai, vi provei do dia de ontem, né gente? Vi toda a história de Selena Gomez Quando ela passou pelo lupus, né gente? Me identifiquei muito com ela Com tudo que ela passou Assim, obviamente eu também passei Graças a Deus que eu não precisei De nenhum transplante de rim Mas quase fui pra esse caminho também Mas depois eu vou fazer um vídeo Falando sobre ela também, gente E vi também mais Algumas polêmicas, né? As polêmicas que eu vi do Stranger Things, né? Gente, uma delas é que eles eram Garotos Propaganda Imprimiações de Jimmy Kimmel Que eles tinham que entregar pãos com Com pasta de amendoim Deu polêmica porque algumas pessoas Eram diabéticas Com colesterol alto ali na plateia E daí também teve Uma pronúncia errada Que o Noah Scarps falou Que é a Will, né? Também teve o caso da Millie Bobby Brown Que ela era muito alegre E muito espontânea E era vista como que ela cortava as pessoas Também depois ela teve que mudar A personalidade dela E também sobre Millie Millie Bobby Brown Que ela, quando ela começou O relacionamento com o filho Do John Bon Joff Jake Bon Joff Ela, assim, o ex dela Começou a expor coisas íntimas deles Numa live, né, gente? Pra todo mundo do Instagram E isso foi um horror, né, gente? Ela sofre muito, né? Ela tem uma vida bastante conturbada Mesmo sendo tão famosa E tão querida Por tantas gente, né, gente? Do mundo inteiro Então é isso